Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo com a Tia Riso, graças a Deus! E eu espero que seja tudo bem com vocês também, tá bom? Na casa de vocês, na família de vocês. Vamos lá? Mais uma aulinha de ciências. Vamos ver hoje os vegetais em nosso dia a dia. Então, vamos lá para a página 25. Os vegetais têm muita importância no nosso dia a dia. Eles podem ser utilizados na alimentação, na fabricação de objetos, entre outras coisas. Vamos ver agora alguns exemplos, tá bom? Você vai ver aí no seu livro, mas vai aparecer também aqui no nosso vídeo, tá? Você vai ver aí um prato com alguns legumes, verduras, né? Delicioso, alimentação saudável. Também você vai ver um copo com suco. Eu acho que é suco de manga, mas pode ser maracujá, pode ser laranja, né? Então, os sucos são muito importantes para a nossa saúde. Também podemos utilizar os vegetais como flores, plantas. Vocês estão vendo aí também no livro de vocês. E tem também as frutas, das mais variadas e mais saborosas que existem. Que também são importantíssimas para a nossa saúde. Também nos móveis da nossa casa, não é? Os vegetais podem ser utilizados na madeira das árvores e também em brinquedos e peças de madeira. Os vegetais também podem ser utilizados por nós dessa forma. Como a madeira que a gente extrai das árvores. Certo? Os seres humanos, eles cultivam os vegetais de diversas formas. Vamos ver aí embaixo algumas delas. Bora lá? Flores cultivadas em jardim. Verduras cultivadas em horta. Frutas cultivadas em pomar. E o milho cultivado em grandes plantações. Tá bom? Vamos mais adiante. Mais embaixo, na página 27, você vai ver. Vamos praticar. Aí você vai fazer em casa com a mamãe. Tá certo? Observe como os vegetais estão sendo utilizados nas imagens. E depois pinte os quadradinhos conforme a legenda. Então, tem uma legenda vermelha que tem vegetais utilizados como alimento. A legenda amarela, vegetais utilizados na fabricação de objetos. E a legenda verde, vegetais fornecendo sombra. Vamos ver? Vamos ver? Aí tem três crianças sentadinhas à sombra de uma árvore. Vocês vão pintar de que cor? Aonde está mostrando vegetais fornecendo sombra. E aí você vai pintar esse quadradinho da cor que está pedindo ali. Certo? Um banquinho para a gente se sentar de madeira. Vegetais utilizados na fabricação de objetos. Você vai pintar nessa cor que está pedindo. E tem uma criança comendo o seu lanchinho da escola. Ele está comendo uma maçã e banana. Hum, que delícia! Você vai pintar da cor dos vegetais utilizados como alimento. E escreva o nome de um vegetal que você consome no seu dia a dia. Qual é o vegetal que você consome no seu dia a dia? Pode ser fruta, pode ser verdura. Tá bom? Mais embaixo, na página de baixo. 28. Vamos ver uma curiosidade, tá bom? Você sabia que os vegetais, eles podem ser utilizados para a fabricação de medicamentos? Pois é. Essas plantas são chamadas de medicinais. Além disso, você sabia que há plantas que são consideradas tóxicas? Veja o exemplo de uma planta medicinal e de uma planta tóxica. que o ser humano não pode consumir por ser tóxica. Tá bom? Não pode, de forma alguma. Se você comer, você pode vir a ter problemas sérios de saúde. Bora lá! A valeriana é uma planta utilizada para combater a ansiedade. Essa planta, ela acalma, tá vendo? Então, ela é utilizada na fabricação de medicamentos que podem melhorar a ansiedade. O crisântemo é considerado uma planta tóxica ao ser humano. Então, não é bom nem pegar, nem pôr na boca, nada disso. Tá bom? Você também sabia que existem alguns vegetais que são utilizados como abrigo para os animais e que o telhado de algumas casas dos seres humanos é feito com vegetais. Legal, né? Vamos ver os exemplos abaixo. As árvores podem servir de abrigo para os pássaros. E algumas casas têm um telhado feito de sapê. O sapê é um capim, é um mato. Que ele pode ser coberto, pode cobrir as casas com sapê. Porque a água não entra, não passa por ele e ao mesmo tempo ele é um telhado feito de vegetal. Embaixo você vai recortar, lá no material de apoio, os produtos que são utilizados pelos seres humanos e tem uma origem vegetal. Depois você vai colar num lugar adequado. Letra A, laranja. Você vai pegar a laranja e vai colar nesse quadradinho, tá bom? Letra B, madeira. Você vai pegar o desenho da madeira e vai colar a E. E letra C, arroz e feijão. A imagem que tiver o arroz e feijão, você vai colar nesse espaço, ok? Um beijão para todos vocês. Comam vegetais, verduras, legumes, comam frutas, tomem suco. Tá bom, suco natural, que é muito importante, certo? Cuidem das árvores para a gente não perder a sombra que elas podem nos fornecer, não é? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!